Alopsia, muito se falado. Muita gente nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas depois do ocorrido no Oscar, virou polêmica, né? As redes sociais, muitos sites, muita gente falando sobre o assunto, mas muitas informações confusas. Muita gente falando coisas, às vezes, que não tem a ver. E é esse o nosso tema hoje. Hoje, nosso dermatologista, Dr. João Simão, aqui com a gente. Dr. João, o termo alopsia é o assunto do momento? Alopecia entrou aí nos trend topics do momento. E esse termo alopecia significa perda de cabelo ou ausência de cabelo. Pode ser cabelo mesmo, no couro cabeludo, ou até dos pelos no corpo. Isso aqui é um nome muito genérico e engloba várias causas dessa perda de cabelo. E a gente está aqui hoje para falar das várias causas, para esclarecer a você que nos assiste o que é alopecia e suas várias causas. Porque na mídia teve um pouco de confusão a respeito dos tipos de queda de cabelo. Colocaram todos em um tipo só. E alopecia é só um termo genérico, um termo geral, para falar de todos esses tipos de queda de cabelo. Bom, vamos lá então. Vamos falar quais são os tipos. Quais são eles? A gente pode começar falando do tipo mais comum, que é a calvície, ou alopecia de padrão feminino e masculino, ou o que a gente chama de alopecia androgenética. É uma alopecia que tem um fundo genético, que leva a calvície. Então é a mais comum que a gente vê. Os homens calvos e as mulheres com pouco cabelo, que tem um fundo genético. E a partir, normalmente, quando tem um desenvolvimento sexual, começam a aparecer os hormônios sexuais, começa a evoluir para esse tipo de perda de cabelo. Nossa, doutor João, e essa perda de cabelo acontece em homens e mulheres? É bem frequente em homens e também bem frequente em mulheres. A gente costumava ver mais, assim, em homens, né? As pessoas prestavam mais atenção em homens que ficavam calvos, e pouco em mulheres, porque demorava um pouco mais para aparecer, então achava que era aquela mulher que tinha o cabelo mais ralinho, e quando chegava lá na velhice, a vozinha com um pouquinho de cabelo no topo da cabeça. E hoje, cada vez mais as mulheres se preocupam com a aparência, então cada vez mais se faz esse diagnóstico precocemente e se trata para não se evoluir para esse grau de perda de cabelo. Os homens, culturalmente, é um pouco mais aceito perder o cabelo, até ficam estilosos quando raspam a cabeça, ficam calvos, mas hoje em dia também eles se preocupam bastante em procurar o tratamento precocemente e não deixam evoluir para a calvície. A calvície, ela é uma evolução? A calvície nós temos vários graus, então quando começa, por exemplo, no homem, a gente começa um pouquinho de entrada, aí começa a diminuir um pouquinho o cabelo na frente, um pouquinho para trás, então são vários graus de calvície, mas já no início a gente já chama de uma calvície inicial. E quando progride para graus mais avançados, aí a calvície fica instalada mesmo, fica mais perceptível para as pessoas, e aí fala, ah, essa pessoa está ficando careca mesmo, é quando ela tem menos cabelo. Doutor João, existem tratamentos? Existem tratamentos, eles funcionam, principalmente quando você começa nos graus iniciais, então você não deixa progredir e perder o cabelo, porque quando você perde completamente o folículo, ele não volta mais, então nos estágios iniciais, quando ainda tem cabelo, quando o cabelo está afinando, você consegue melhorar esse processo, engrossar o fio e fazer a cobertura daquela região. Em graus mais avançados, onde você já teve uma perda maior dos fios, tem que fazer implante para colocar cabelo naquela região onde se perdeu, e mesmo assim continuar com o tratamento clínico, porque não adianta fazer implante e não continuar tratando aqueles cabelos que ainda podem ser perdidos e evoluir mais ainda para a calvície. Olha só, doutor João, bom, mais uma vez a gente vê aqui a importância da precocidade nos tratamentos. Tudo que se começa de forma mais precoce, antes, há mais tempo de se fazer mais coisas. Isso, o tratamento, quanto antes for iniciado, melhor é para o paciente, ele vai evoluir melhor. O que é muito importante também é o diagnóstico correto, então saber que tipo de alopecia a pessoa tem para o tratamento ser correto, porque todas as quedas de cabelo são às vezes colocadas em um grupo grande ali com o mesmo tratamento e não. O profissional faz o diagnóstico correto para diferenciar que tipo de alopecia que a pessoa tem e aí sim fazer o tratamento. Bom, doutor João, a alopecia tem muita coisa para falar. A gente continua semana que vem? Sim, nos próximos programas a gente vai falar dos outros tipos de alopecia que afetam aí a população. Excelente! Sempre um prazer estar aqui com você, obrigada pela sua presença e os nossos agradecimentos à Derma e Co, que abre as portas para nos receber e levar esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.